O objetivo deste estágio é continuar a trabalhar com elas. O que temos feito nos últimos anos tem sido um apoio muito grande por parte da Floração no Golfo Feminino. Quando eu cheguei às seleções quase que não havia Golfo Feminino e foi um trabalho muito importante que temos desenvolvido ao longo dos últimos 3, 4 anos. Este estágio incide na preparação para o Campeonato Internacional de Portugal e também para o Campeonato Internacional de Espanha. E também já temos aqui algumas atletas mais novas, que é o caso da Filipe, da Rita Costa Marques, da Leonor e também da Inês Santos, que estamos a preparar tanto o Young Massas como o Evian, que serão jogados mais tarde. O Young Massas será em julho e o Evian será em setembro. Por isso é uma preparação com alguns meses de antecedência, mas a equipa técnica definiu também como objetivo estamos a jogar bem essas provas e é para isso que estamos a trabalhar com estas raparigas bastante novas. Calculo que o planeamento do trabalho destes dias de estágio não seja muito diferente do que toda a seleção masculina. Conta-nos lá que componentes é que estão incluídas neste estágio. É exatamente a mesma coisa que o estágio masculino. A única coisa que difere é o sexo dos atletas. Agora são as meninas que estão aqui. Os primeiros dois dias são jogados uma prova de stroke play, que vai contar para o ranking da equipa nacional. E também são feitas as avaliações técnicas e físicas às atletas, para ver até que ponto elas têm trabalhado o que nós temos pedido, tanto em parte técnica como na parte física. Não é um estágio tão técnico, é um estágio muito mais tático, para explicar também como é que às vezes as estratégias a utilizar em determinadas situações de jogo, porque às vezes estamos sempre a falar muito técnica e isso tem que acabar. Eu às vezes sinto que deve ser um pouco mais coach do que propriamente um treinador de golfe, porque elas já têm os treinadores delas nos clubes e eu tenho que fazer às vezes aquele papel que pode faltar no golfe nacional. E Nuno, duas questões, mas de certa forma ligadas. É um ano diferente por a Suzana já não estar neste grupo da seleção nacional e isso de alguma forma muda o espírito da seleção e, por exemplo, de alguma forma traz mais pressão ao Leonor, que passa a ser a principal figura desta seleção. E também, outra questão talvez ligada a este, ao terceiro lugar de Miramar no europeu de clubes, criou um certo alento, uma certa motivação lá e estreia esta seleção. Acho que não. A Suzana dominou o golfe nacional nos últimos 3, 4 anos. Não há qualquer dúvida. Também é difícil estar a comparar a atleta Suzana com 24, 25 anos de idade com a atleta Leonor que tem 17. Ou seja, a Leonor tem ainda 7 anos para aprender e vencer o que a Suzana conseguiu fazer. Acredito que são duas atletas diferentes, porque não há atletas iguais. A Leonor tem um potencial enorme. Vamos ver onde ela conseguirá chegar. A Suzana está, talvez, a abrir portas, como a Mónia também já abriu há uns anos atrás, em que, se calhar, é possível ser profissional de golfe em Portugal feminino, tentar jogar a escola de qualificação. Eu acho que pode ser uma grande lição para as próximas jovens que estão aqui. E é o caso da Leonor. Eu acho que a Leonor não deve sentir qualquer tipo de pressão. Ela própria, acho que é uma atleta que se consegue motivar ela própria para se vencer ela própria e, cada vez mais, vencer torneios e vencer provas importantes. E foi o que aconteceu este ano. Ela venceu nos Estados Unidos, venceu a Taça da Federação. Algo que ela precisava para ela, para acreditar mais no trabalho. E, por vezes, para um atleta trabalhar tanto e não conseguir ganhar, é difícil continuar e acordar para conseguir melhorar o seu jogo. Só que ela teve na frente a Suzana, muito forte, muito boa jogadora. Podemos comparar isso ao golfe profissional. Na época do Tiger, os jogadores brilhantes que houveram, que não conseguiram ganhar provas no circuito. E, hoje em dia, temos um Jordan Spieth em grande forma. E temos um Stenson também em grande forma, mas não aparece como um Jordan Spieth e não sei se alguma vez chegará a número um do mundo. Temos o Rory ali numa luta muito acesa também com o Jordan Spieth. Por isso, às vezes, são as épocas que nascemos. Mas a Leonor tem um futuro brilhante à sua frente. Em relação à vitória, ao terceiro lugar, que é uma vitória portuguesa no clube europeu, eu acho que é um trabalho brilhante do clube de golfe de Miramar, que domina um pouco o golfe nacional. Acredito também e também me sinto um pouco responsável por isso, porque também tenho incentivado e muito o golfe feminino em Portugal. Tenho feito muitos estágios, tenho colocado as jogadoras a competir internacionalmente e penso que isso também ajudou seguramente estas atletas a chegarem lá e estarem de muito boa forma.